Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon FireRed Aqui é o número 3, não será fácil, eu estou nessa ponte aqui que você enfrenta 5 treinadores lá E eles te dão o item que é meio caro Só que agora eu vou estar upando o 9K, porque eu quero tentar botar o level 25 Porque acredito eu que no level 25 ele vai evoluir Mas talvez seja no 30, eu não sei Esse golpe, o mega chute, cara ele é absurdo de bom Ele tira muito sangue, mas o foda é que ele tem pouco PP, né mano Dá para usar ele poucas vezes Mas também a meta é ir conseguindo uns PP Up Que aí você pode, assim, você usa 1 e vai ficar com 7 Aí vai ficar com 9, mais outro Então dá uma ajudinha, mas... É uma ajudaça É quanto mais PP você tem, o golpe, melhor o PP Up funciona Deu para entender? Uh, perdeu o ataque E o cauda Aí mano, é foda esses bichos Você cospe nele e já fica envenenado Mata logo esse desgraçado Ah, mais um, cara Vou usar mega chute então Derrotei menina relin, relin? Sei lá, deve ser isso É, agora eu vou... Na bolsa aqui Díoduto E vou usar uma poção também Pô, essa parte aqui tem... tem muito... muito bicho Muito lutador, treinador Só o número 5, serei um furacão Uau Ainda bem que eu não estou com nenhum tom Monkey Pô Parece o meme do laranja agora Pô, ele é mais rápido que eu? Ou eu errei o golpe? Eu errei o golpe Eu errei o golpe Eu que sou o verdadeiro macaco Ah, é só isso que eu tinha Parabéns, você venceu nossos 5 treinadores Que legal, você ganhou um prêmio fabuloso Repita do... treinador, não sei o que lá Falando nisso, gostaria de participar da equipe Rocket? Nós somos um grupo de criminosos especializados em Pokémon Quer participar? Tem certeza? Venha, vamos Estou dizendo pra participar Ok, vou tentar te conhecer Vou te fazer uma oferta irrecusável Inrecusável Hehehe Tá, vamos lá Vou... Ah, mano É que nos é foda, cara Fica atirando o HP Atirando o HP não O ataque Diminuindo assim Só vacilo Só vacilo O verdadeiro saco de vacilo esse bicho Porra, zubate Não aguento mais zubate Fangsuga Fangsuga Ah, errou, desgraça Mata LOL essa merda Caralho Picho chato Perrotei o desgraçado Querendo que eu participe de uma equipe criminosa Com suas habilidades Você será um líder da equipe Rocket Vamos lá Vence na oportunidade Não deixe escapar essa chance Pior que é uma boa oportunidade mesmo Vamos ver o que você tem aqui Você... Eu vi sua proeza na grama Que? O que significa? Ratatá Morreu Muito rápido Ai pessoal Não para os aecas agora Virou moda Vou usar meu ultimo mega chute então É... Agora eu vou ver o que tem por aqui né Vamos ver quais os bichos que tem Widow já tem Pelo amor de deus Opa! Odish Hum... Será que eu quero treinar um bicho planta? E aí E aí Hum... Isso aqui não vai dá certo contra ele não No... E aí 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 Perfeito, perfeito. Pronto, Odish capturado. Pronto, Odish capturado. É, difícil capturar a Abra. Mas, enfim, aqui tem o que? Eu quero ver também o que o Odish tem de bom. Na verdade, antes disso eu vou lá recuperar o HP na cidade. Pô, o Odish eu só tenho um golpe. Então isso dificulta muito as batalhas. Será que eu tenho alguma coisa aqui pra dar pra ele? Bullet Seed. Seed Bullet, Bullet Seed, Seed Lays, Seed Nelson. Vamos ver como é começar aí agora. Isso vai demorar um certo, um bocadinho. Opa, não, talvez não. Não, porque tem esse bicho aqui de pedra. Tomara que ele me ajude. Não é de pedra, ridículo. Ah, mas pelo menos não é muito efetivo. Porém, esse golpe é muito chato. Sentindo que vai dar merda. Opa, quase deu merda. Mas não deu merda não. Boa, garoto. Ah, subiu até de leve. Poison Pounder. Joduj, pô, com certeza não vou levar. Aproveitar até e recuperar meu HP que eu perdi. Assim que é bom. Se for lutar mais esse aqui, eu acho que vou finalizar o episódio. Pô, bate pra caramba essa parada. Ah, usei de novo, eu ia usar outro golpe. Eu ia usar absorver pra recuperar um pouquinho do HP, porque... Melhor prevenir do que remediar, né, não? Pego 15 já. Ah, era só isso que ele tinha. Poxinha. Eita. Meu pai levou-me a uma grande festa no SSN em Vermínio. Mata logo esse desgraçado. O problema é seu, parceiro. Snowpoke. Glória a Deus. Tá achando que ele ia usar algum bicho de... Sei lá, algum PJ cheio de Gust pra caramba pra usar contra mim. Mata logo esse desgraçado. Bom, acho que cada batalha que eu ganho só subo um level, né? Isso que é bom. Sporo. É... É o que deixa... Cara, eu vou tirar o Docedor. Que eu nem uso esse golpe. Tem um negócio lá de caçar Pokémon com ele, mas... Tá meio, muito chato, muito ruim. E isso ajuda a deixar os outros paralisados. Então é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Quem quiser o save, só olhar ali na descrição e baixar. Que aí você vai poder seguir desse ponto exato de onde eu estou jogando. Com os meus pokémons, no caso. Então é isso. Até o próximo episódio. É nóis.